Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos a resolução de mais uma questão que esteve presente no Enem de 2019. Para resolver, vamos verificar quais são os dados e o que ela está perguntando. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de... Então, ao fazer a leitura, quando nós chegamos aqui, taxa de juros compostos, nós pensamos assim, hum, é uma questão de matemática financeira envolvendo juros compostos. Então, nós vamos ter que utilizar as fórmulas de juros compostos. Mas vamos continuar a observar quais são os dados. Por quê? Nesse problema aqui, os dados são favoráveis. Por quê? Ele fala assim, olha, taxa de juros compostos de 1% ao mês, olha, 1%. Então, é um número que é tranquilo para você utilizar o raciocínio lógico, fazer um cálculo mental e conseguir chegar a uma resposta. E ao continuar a leitura, nós podemos perceber que nós tivemos dois pagamentos aqui. Então, foram duas parcelas. Então, quer dizer que esse produto foi negociado a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês e foi pago em duas parcelas. Então, a pessoa adquiriu o produto, um mês depois, a juros compostos de 1%, ela pagou R$202. E um mês após o pagamento da primeira parcela, a juros compostos de 1%, ela pagou R$204,02. Então, vamos pensar nessa situação. Olha, nós temos aqui o valor de uma parcela. Que nós ainda não sabemos qual foi. Nós sabemos apenas que foram pagas duas parcelas aqui. E nós temos que saber esse valor por quê? Ele quer saber o valor à vista para ser colocado na nota fiscal. Então, nós temos que saber qual é o valor de cada parcela sem os juros. Então, pensando aqui na primeira parcela, a primeira parcela foi paga um mês depois a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. E o valor dessa parcela foi de R$202,00, certo? Aí, um mês depois desse pagamento, a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês, o valor dessa segunda parcela foi de R$204,02. Então, nós conseguimos aqui, olha, utilizando o raciocínio lógico, olha, qual o valor mais 1% da R$202,00? Se nós pensarmos assim, 1% de R$100,00 é R$1,00. 1% de R$200,00 são R$2,00. Então, se nós colocarmos aqui R$200,00, R$200,00 mais 1%, R$202,00. Lembrando que foi negociado a uma taxa de juros compostos, então, esses juros, ele vai aumentando, olha, era R$200,00, um mês depois, ficou R$202,00, um mês depois, mais 1%, então, R$202,00 mais 1%, vai ser igual a R$204,02. Se você ficar na dúvida, você até pode calcular, olha, 1% é a mesma coisa que 1 centésimo, que é a mesma coisa que 0,01, ou seja, 1 centésimo. Então, se você multiplicar aqui, olha, R$200,00 vezes 0,01, vai ser R$2,00, então, R$200,00 mais 2,00, R$202,00. Se você pegar esse R$202,00 e multiplicar por 1%, R$202,00 vezes 0,01, vai ser igual a R$2,00, R$2,00 e R$2,00. Aí, R$202,00 mais R$2,00, R$2,00 e R$2,00, você chega a R$204,00 e R$2,00. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que cada parcela à vista seria R$200,00. Então, se são duas parcelas, porque no primeiro mês ele pagou R$202,00, no segundo mês vai ser o quê? R$204,00 e R$2,00, porque foi calculada a taxa de juros compostos de 1% ao mês. A cada mês tem um aumento de 1%. Então, bastava somar R$200,00 mais R$200,00 e aí nós teríamos aqui R$400,00. E utilizando a fórmula, como que nós poderíamos calcular? Nós poderíamos utilizar a seguinte fórmula. Montante, que é o valor futuro, que no caso é da parcela, vai ser igual a capital, que é o valor atual, que nós não sabíamos quanto que era, multiplicado por 1 mais a taxa. Tudo isso elevado a, tudo isso não, né? 1 mais i elevado ao tempo, que no caso é um mês. Então, para essa primeira parcela aqui, ficaria como? Montante, que era o valor futuro, ou seja, o valor após a taxa, R$202,00. Capital seria o valor atual da parcela, que a gente não sabia quanto era. C, permanece o C, que aí nós vamos calcular. Multiplicado por quanto? 1 mais a taxa. Quem é a taxa? 1%, ou seja, um centésimo. Elevado ao tempo, é 1% ao mês. Então, a primeira parcela foi um mês após a compra. Elevado a 1. Se nós fizermos esse cálculo aqui, nós vamos chegar a esse valor aqui, R$200,00. E para calcular o segundo mês, qual é o montante? Qual seria o valor futuro? O valor da parcela? R$204,02. Capital, o valor atual. Multiplicado por 1 mais 0,01, ou seja, um centésimo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque foi no segundo mês. Então, foram dois meses após aqui a compra. Ao realizar essa conta, chegaria a R$200,00. Aí somaria R$200,00 daqui mais R$200,00 daqui, R$400,00. Mas e o tempo que você ia demorar para fazer? Ao observar os dados e utilizando o raciocínio lógico, você chegou de uma forma mais rápida e prática. Lembrando que os dados nos favoreceram. Então, por isso a importância de observar quais são os dados e o que está sendo perguntado. Então, ao ver aqui, olha, 1%, né? Agora, se fosse 1,74%, aí já seria mais complicado. O ideal seria utilizar a fórmula. Mas nesse caso aqui, não. Apenas utilizando o raciocínio lógico, nós conseguimos chegar ao resultado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do exemplo e aprendido com ele. Se gostou, deixa aí um gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau, tchau!